É o WG Explode Funk E aí TJGM Que é o Mandrake, Mandrake, não for Nada é por acaso Eu fui escolhido Tá tudo anotado no livro sagrado Da vida Quem planta o bem sem meio uma boa colheita E se correr com o certo vai ter vida rica Tô feliz, tô firmão, minha família vem Fico besta quando vejo meu pai de Lacoste Minha mãe igual uma dama e roupas da Balmain Linda, elegante, com cara de deboche Vê se pode no banco da Porsche Desfruta a felicidade dessa panameira Modelo 2022, etapa na horéia Hoje é teto solar, mas já foi de goteira Vê se pode no banco da Porsche Desfruta a felicidade dessa panameira Modelo 2022, etapa na horéia Hoje é teto solar, mas já foi de goteira Olha onde os maloca chegou Foi tão difícil, mas consegui Eu sei que o tempo é professor Se não correr atrás, não vai vir Olha onde os maloca chegou Foi tão difícil, mas consegui Eu sei que o tempo é professor Se não correr atrás, não vai vir Nada é por acaso, eu fui escolhido Tá tudo anotado no livro sagrado da vida Quer planto bem, sem meio, uma boa colheita E se correr com o certo, vai ter vida rica Tô feliz, tô firmão, minha família bem Fico besta quando vejo meu pai de Lacoste Minha mãe igual uma dama e roupas da Balmain Linda, elegante, com cara de deboche Vê se pode no banco da Porsche Desfruta a felicidade dessa panameira Modelo 2022, etapa na horéia Hoje é dentro do solar, mas já foi de goteira Vê se pode no banco da Porsche Desfruta a felicidade dessa panameira Modelo 2022, etapa na horéia Hoje é dentro do solar, mas já foi de goteira Olha onde os maloca chegou Foi tão difícil, mas consegui Eu sei que o tempo é professor Se não correr atrás, não vai vir Olha onde os maloca chegou Foi tão difícil, mas consegui Eu sei que o tempo é professor Se não correr atrás, não vai vir Não, não, 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 não vai vir É o WG Explode Fuck Diretamente é Restante Love Fuck